Galera, vamos fazer mais uma live agora ao vivo! A Sunny tá treinando e tá treinando uma guardazinha agora. O chicote é usado só pra ativar o cão, tá? O chicote só ativa o cão. Vai lá, Anastácio! Não, não mexe com o chicote. Aí, ó! Anastácio, dá a luta! Moleque! Moleque! Volta, Anastácio! Isso tudo, por enquanto, o chicote só serve pra ativar o cão. Olha a boca cheia! Levanta, Anastácio! Levanta! Boa, garota! Boa, garota! Pegue e não larga, Sunny! Puxa, Anastácio! Isso! Então, galera, a gente fez esse treininho, né, Anastácio? Apenas pra mostrar que o cão tá mordendo, né, Anastácio? Ei, Daniel! O que é que tu achou, meu irmão? Tá mordendo ou não tá? Hã? Até mais, galera! Tá mordendo ou não 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 tá mordendo ou